Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vi vocês dois ontem à noite Eu cheguei um pouco mais cedo e vi vocês em cima da mesa Ok, é isso Você faria isso de novo? Não, eu juro, nunca mais faço isso, amor Acho que você não entendeu minha pergunta, querida Você faria tudo isso de novo? Comigo, olhando? Oi, não estou entendendo Quando eu vi vocês dois ontem à noite Eu gostei muito Não, eu não fiquei puto Fiquei um pouquinho Só de você não ter avisado antes Mas é como se você estivesse transando comigo aquela noite Ao mesmo tempo eu olhando, sabe? Eu adorei isso Senti um prazer enorme Responde? Faria isso de novo ou não? É isso mesmo que você quer, amor? Você tem certeza disso? Tenho sim Quero que você aproveite Saia hoje com as suas amigas Se produza Coloque aquele vestido maravilhoso Convide um rapaz pra jantar aqui à noite Eu prometo que só vou ficar olhando, tá bom? Não tenha vergonha Sem amarras Seja você na cama Como você sempre foi Se divirta Aí eu espero vocês hoje à noite Tá bom? Ok Se é isso que você quer Eu faço pra você, amor Uau Você tem certeza que é isso que você quer? Tenho sim, amor Então tá bom, deixa eu pedir o carro Lá Divirta-se Pode deixar Tchau Pra gente entrar. Nossa, bonito aqui. Obrigada. Sabe, né? O apressado come crô, né? Não. O apressado não come. Vem. Fica à vontade. Entra. Pode. Você sabia que eu era casada? É, mas você não falou nada que ele ia estar aqui na sua casa, né? Se fosse que meu marido não estar aqui, eu não estaria pra casa. Te levaria pra um motel. Não. Cadê o meu caráter, Tom? Tom. Aceita o Misk? Eu... Relaxa. Segue o total antiplano. Ó, finge que eu não estou aqui, tá bom? Eu só quero olhar vocês dois. Relaxa. Toma um gole. Forte. Tchau. Tchau. Tchau.